Deus em Cristo abençoe a sua vida rica e poderosamente, é um prazer estar com vocês aqui e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para você seguidor dessa página, tá? Uma palavra que eu creio, eu quero trazer uma palavra que eu creio que vai falar fortemente ao teu coração tá no livro do profeta Isaías capítulo 53, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Temos um profeta Isaías no meio de uma apostasia muito grande que o povo de Israel estava vivendo profeta Isaías no meio de uma corrupção política, social, religiosa, no meio de um desvio doutrinário no meio de uma sociedade entregue a promiscuidade e o pecado de forma liberal, libertina, né? Ele chega lá e faz o convite, ele prega aliás, ele vem pregando, vem pregando, vem pregando, vem pregando e chega um momento que ele pergunta para Deus, Senhor, quem creu em nossa pregação? Isso, querido, é algo que nós precisamos meditar e refletir porque a mensagem de Deus, ela é pregada, a mensagem de Deus, ela tem sido anunciada, mas quem tem crido? Quem tem crido na mensagem de Deus? O que nós temos visto é que muitas pessoas têm preferido crer, dar crédito à religião, pessoas têm preferido dar crédito ao sistema, pessoas têm preferido dar crédito às heresias, às deturpações teológicas, às promessas em nome de Deus que Deus nunca fez, nunca mandou a gente fazer. Pessoas que têm preferido, querido, qualquer coisa do que dar ouvidos, né? Do que crer na pregação do genuíno e verdadeiro evangelho. Mas isso se dá por um motivo, são povo de coração duro. Aqui no capítulo 53, no verso 1, ele diz, a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, o braço do Senhor é necessário que seja revelado, precisa ser revelado. O braço que ele está usando aqui, o termo alegórico, obviamente, apontando para o Messias, você lê o texto na sequência, dentro do seu contexto, vai falar que agora ele vem falar do Messias, do Senhor, do Salvador, mas ele está falando que para crer na nossa pregação é preciso que o braço do Senhor seja revelado. O texto está dizendo para nós que Deus, o profeta, pregou a mensagem. E a mensagem precisa ser pregada. E a mensagem precisa ser pregada, é de fato a mensagem do Senhor para os dias atuais. É de fato o evangelho genuíno, puro e verdadeiro que o Senhor revela nas Sagradas Escrituras. Somente o evangelho apostólico é que pode salvar as vidas da condenação. Somente o evangelho apostólico é que pode libertar as pessoas da opressão. É que pode resgatar, salvar as vidas, queridos, somente o evangelho pregado da sua forma genuína. O evangelho pregado de forma adulterada, ele não pode salvar. O evangelho pregado de forma deturpada, diluída, ele não pode salvar. O evangelho que pode salvar é o evangelho único, eterno, do reino que os apóstolos pregaram, que vem sendo pregado em todas as gerações, pelos seus servos, pelos servos de Deus. Então esse evangelho precisa ser pregado. E fica sempre a pergunta, fica sempre a pergunta, aqueles que pregam o evangelho, né? Você que é um servo de Deus, como está aqui a Fátima, daqui a pouco eu vou dar a mensagem de vocês, tá bom? Mas está aqui a Fátima Moura, está aqui a Maria Santos de novo, né? Fernanda Pereira também que acompanha o nosso trabalho. O Vanderlei Ribeiro, o evangelista Eli, quem mais? Essas pessoas por enquanto. Só para dar um exemplo aqui. Todos vocês, tem parentes de vocês que ainda não se converteram. Tem conhecidos que ainda não se converteram. Tem pessoas no trabalho, na empresa. Tem pessoas que você convive com elas de certa forma. que você encontra elas sempre com certa frequência, faculdade, um colégio, um curso, que você já evangelizou, já pregou, já anunciou Cristo, já anunciou o evangelho puro e gelinho de verdadeiro. E essas pessoas, muitas delas ainda não se converteram. A maioria delas não se converteram. Ou talvez você nunca viu uma delas se converter. Aí nós temos duas questões aqui para resolver isso. Primeiro, é necessário que Deus se revele. Ele diz, a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, é preciso que Deus revele o seu braço, é preciso que Deus revele sua vontade, seus propósitos, seus planos. Que Deus se revele ao homem. Não basta apenas o homem compreender o evangelho de forma subjetiva, pessoal, mental, humana. Não, não, isso não é o suficiente, tá? Entender de forma humana, subjetiva, humana, todo mundo compreende, todo mundo entende. A grande questão é, Deus precisa se revelar. Se mesmo a pessoa ouvindo o evangelho puro e gelinho de verdadeiro, Deus não se revelar para ela, lá no seu espírito para ela compreender, ela não vai compreender, ela não vai entender. Esse é o primeiro ponto. Então, Isaías diz, quem crê em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Não é quem quis crer, quem quis receber a revelação. Não, não, não. Ele diz que parte de Deus. A quem foi revelado o braço do Senhor? É isso que Isaías diz, certo? Então, Deus precisa se revelar. E isso é o correto, ok? Se for citar aqui calvinista e arminiano, os dois pensam da mesma forma também. Tem lá uma divergência lá na frente que também não me importa falar aqui hoje, tá bom? E o segundo ponto, primeiro, Deus precisa se revelar para o homem se salvar. Segundo ponto, Deus tem o seu tempo para se revelar. Nós nunca podemos achar que alguém que ouviu o evangelho verdadeiro e genuíno várias vezes e não se converteu, é porque ele não é um eleito. Às vezes a gente chega a pensar isso. Não, se ele não creu é porque ele não é um eleito. Mas nem sempre a questão é essa. A questão é o tempo de Deus se revelar para ele. Lembra de Paulo? Paulo ouviu o evangelho, Paulo ouviu a pregação dos apóstolos, Paulo ouviu a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. E ele só foi despertar, só foi acordar quando de fato chegou o tempo de Cristo se revelar a ele. No caminho de Damasco, onde ele caiu do cavalo e Deus se revelou a ele. E Paulo disse assim, ó, quando aprove a Deus revelar o seu filho em mim. Então Paulo está nos dizendo o quê? Que embora Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, que embora o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida onde está rolar o nome dos salvos, foi escrito antes da fundação do mundo, todavia se faz necessário que ele ouça o evangelho e que Deus se revele para ele, para que ele possa crer. E isso no tempo apropriado, no tempo oportuno, no tempo de Deus. Não sabemos o porquê alguns se convertem verdadeiramente logo. Não sabemos porquê outros demoram mais a se converter de fato. Porque Deus tem um trabalhar específico, particular, individual na vida de cada ser humano. O certo é que para os seus eleitos ele vai se revelar. Que nós não podemos parar de pregar, parar de anunciar, parar de propagar as verdades divinas. Essa nós devemos continuar fazendo em nome de Jesus. Ok?